E ae, porra! Começando mais um DesiPan News! Começo falando da seleção brasileira que pode ter uma dor de cabeça na lateral esquerda. Isso porque Marcelo não está sendo relacionado pelo Real Madrid por conta de uma lesão muscular. O jogador ficou fora da partida contra o Atlético de Madrid e também não foi relacionado para o jogo contra o CSKA. Com risco de mais lesões indesejadas, Lopetegui deixou outros jogadores importantes de fora e, com isso, quem voltou a aparecer entre os relacionados foi Vinícius Júnior, que tem grandes chances de entrar em campo, hein, mano? Ainda falando de time espanhol, após a comemoração do segundo gol do Sevilha, a grade da arquibancada cedeu e deixou vários feridos, mano. Alguns torcedores tiveram que ir direto para o hospital devido à gravidade dos ferimentos, mas, felizmente, está tudo certo e nada de mais grave aconteceu. E daqui a pouco eu volto a falar do futebol europeu, mas antes eu vou falar da possível sede da Copa de 2030. Os uruguaios divulgaram um vídeo de como ficaria o estádio centenário para o Mundial, caso a Argentina e o Uruguai consigam sediar o torneio. Lógico que ainda não temos nenhuma pista de qual país vai ser o escolhido, mas algumas pessoas já começaram a trabalhar nos projetos. Mas já alerto que isso aí é uma ideia e pode ser que surjam novos projetos em breve. E mesmo sem técnico, a Colômbia convocou seus jogadores para os amistosos contra Estados Unidos e Costa Rica. A notícia, sinceramente, pouco me importa, mas como tem jogadores que atuam no futebol brasileiro, é bom falar. Miguel Borja do Palmeiras e Jimmy Tiará do Atlético Mineiro foram chamados. Borja vai desfalcar o Palmeiras na partida contra o Grêmio e Tiará no jogo contra o América. E agora eu vou para a Inglaterra para falar do Hazard, que abriu o jogo sobre a sua vontade de sair na janela de transferência europeia. Olha aí o que ele falou. Te direi a verdade. Após a Copa do Mundo, eu queria sair porque meu sonho é jogar na Espanha. Quando falei com o clube, com o treinador Maurício Sarri, disse ok, se vocês não querem que eu vá embora, eu fico sem problemas. Estou feliz aqui e creio que tomei a decisão correta. Em Manchester, continua feia a situação de Mourinho. E segundo o Daily Mail, os jogadores e a comissão técnica já falam abertamente que acreditam que o treinador cai nessa semana. O United não vem conseguindo os resultados e o desgaste está mais do que óbvio, mano. Os Diabos Vermelhos estão a três jogos sem vitórias e o time vem fazendo péssimas atuações. Se o United fosse um time brasileiro, Mourinho já teria caído faz tempo, hein, mano. Muito me admira a paciência da diretoria do clube. E o prêmio de melhor do mundo já aconteceu, mas as ausências de Messi e Cristiano Ronaldo na premiação ainda têm gerado muita reclamação e insatisfação. Quem não ficou nada feliz com isso foi o presidente da FIFA, Gianni Fantino. De acordo com a imprensa espanhola, o cara foi conversar com os advogados da entidade pra procurarem uma fórmula de fazer Messi e Cristiano Ronaldo comparecerem na próxima premiação. Eu concordo que é vacilo eles não terem ido, mas querer obrigar os caras a irem já é demais, hein, mano. Obrigar qualquer pessoa a ir aonde não quer, na minha opinião, beira a imbecilidade. Então é isso, mano. Se gostou do programa de hoje, não esquece de deixar seu like, beleza? E se perdeu o programa anterior, clica no vídeo que apareceu aqui do lado pra ficar por dentro das notícias.